Seja bem-vindo a tricentésima quadragésima oitava aula do curso de funções do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que diz o seguinte, determine no campo dos números reais o conjunto verdade das equações. Agora, antes de resolver este exercício, vai aqui o meu merchan. Todo o conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta, ou através do Pix, ou do Apoias, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando a resolvê-lo pelo item A. Eu tenho aqui o módulo de 4 mais x igual a 2. Eu vou aplicar esta propriedade, que diz o módulo de x igual a A, se, e somente se, x for igual a A, quando x for maior do mínimo igual a 0, e menos x igual a A, quando x for menor que 0. Então, vou aplicar a propriedade. Então, vou ter aqui, vou extrair a minha função do módulo, então vou ter o 4 mais x igual a 2. Isolando o x, eu vou ter x igual a 2 menos 4. Portanto, x igual a A menos 2. Na segunda parte, vou considerar meu A aqui, negativo. Eu estou aplicando aqui. Então, ter 4 mais x igual a menos 2. x igual a menos 2 menos 4. x igual a menos 6. Portanto, o conjunto verdade para esta equação modular é menos 6 e menos 2. Próximo item, item B. Módulo de 2 mais x igual a 3. O mesmo processo. Pega aqui, extraio do módulo, vou ter 2 mais x igual a 3. x igual a 3 menos 2. Por quê? Se 2 aqui, joga para o outro lado, ele fica com o sinal inverso. Se deste lado é positivo, do outro lado é negativo. 3 menos 2, 1. Agora, eu vou considerar o 3 negativo. Então, vai ficar menos 3. 2x, 2 mais x, corrigindo, gente. 2 mais x igual a menos 3. x, portanto, vai ser igual a menos 2 com menos 3. x igual a menos 5. Portanto, conjunto verdade, menos 5 em 1. Item C. Módulo de x menos 4 sobre 2 igual a 1. O mesmo processo. x menos 4 sobre 2, vou extrair aqui do módulo. Vou igualar a 1. Vou começar isolando o x. Então, pegue esse 2 aqui que está embaixo dividindo. Joga para o outro lado da igualdade. Se deste lado está dividindo, do outro lado vai fazer o quê? Multiplicar. Faz a operação oposta. O oposto da divisão é a multiplicação. Então, vou ter x menos 4 igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 4 aqui está negativo, está subtraindo. Joga para o outro lado da igualdade. O que vai fazer? Vai somar. Então, 2 mais 4, 6. x igual a 6. Faço o mesmo agora, considerando o 1 menos 1. O processo é o mesmo. Multiplica aqui por 2. Pega o 2 que aqui está dividindo, joga para o outro lado. Ele vai multiplicar o menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4 aqui, joga para o outro lado da igualdade. Vai ficar positivo. Então, vou ter x igual a menos 2 mais 4. x, portanto, igual a 2. Então, o conjunto verdade para esta equação modular é 2 e 6. 2 e 6, 6 e 2. Dá na mesma, viu? A ordem que você vai botar aqui dentro. Agora, prosseguindo. Item D. 2x menos 3 sobre 4, dentro do módulo, igual a meio. O processo é o mesmo. Extrai aqui a minha função modular de seu módulo, igual a meio. Pego 4, jogo para o outro lado, porque se deste lado divide, do outro lado multiplica. 4 vezes meio dá 2. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Então, tenho 2x menos 3, igual a 2. Pego este menos 3, jogo para o outro lado da igualdade. Se deste lado é negativo, está subtraindo, do outro lado vai ficar positivo e vai somar. 2 mais 3, 5. Para isolar x, basta pegar o 2 que aqui está multiplicando ele e jogar para o outro lado. Se deste lado ele multiplica, do outro lado ele divide. Então, vou ter 5 dividido por 2, 5 meios. E agora, faço o mesmo, considerando agora o meio que aqui estava positivo, negativo. Então, vou ter 2x menos 3 sobre 4, igual a menos meio. O mesmo processo. Pego 4 que deste lado divide, jogo para o outro lado, ele vai multiplicar. 4 vezes menos meio, vai dar menos 2. Pego o menos 3 que está deste lado, jogo para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, vou ter menos 2 mais 3, dá o quê? Um positivo. Pego 2 que está multiplicando x, passo para o outro lado. Se deste lado, multiplica, do outro lado divide. Então, vou ter x igual a meio. Então, o conjunto verdade é aqui, ó. Meio e 5 meios. Este é o conjunto verdade para esta equação modular. Perceba, aqui eu estou botando em ordem crescente os valores, né? Porque meio é menor do que 5 meios, então botei ele primeiro. Mas você também pode botar em outra ordem. Pode botar, por exemplo, achei este resultado aqui primeiro. Então, bota 5 meios aqui na frente e bota meio aqui. Não muda nada aqui a ordem dos fatores. Bom, se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau.